A campanha contra a poliomielite vai até o dia 9 de setembro O chamado é para crianças de 1 ano de idade até 4 anos, 11 meses e 29 dias O Nicolas completou um aninho de vida e veio tomar a gotinha O que nós temos de principal é a saúde, é tudo pra gente a saúde deles, né? A poliomielite é uma doença contagiosa causada pelo polivírus Ela é transmitida pelo contato com fezes de pessoas contaminadas ou secreções eliminadas pela boca Apesar do último registro ser na década de 80 no país A gente está classificado atualmente como alto risco para a reintrodução do vírus no nosso país E a gente já sabe de outros locais no mundo que tem ocorrência de casos Então daí a importância da gente reforçar a vacinação para evitar o caso daqui Segundo a Prefeitura de Juiz de Fora, a estimativa é que entre 18 e 20 mil crianças recebam a vacina contra a poliomielite em Juiz de Fora Os imunizantes são aplicados em todas as unidades básicas de saúde E aqui no Departamento da Mulher Gestante, da Criança e do Adolescente E no dia 20, um sábado, nós vamos também fazer um dia de mobilização O chamamento para polio é para todas as crianças a partir de dois meses Sendo que de dois meses a um ano de idade as crianças vão completar o cartão de vacinas E para as crianças de 1 a menores de 5 anos vão receber uma dose extra da vacina Então o que a gente fala de vacinação discriminada Então essas crianças todas nessa faixa etária de 1 a menos de 5 vão estar recebendo uma dose contra a poliomielite A campanha acontece junto à campanha multivacinação que tem o objetivo de completar o cartão vacinal das crianças Com o comitante à vacinação contra a poliomielite a gente tem a campanha de multivacinação para completar os cartões atualizar as cadernetas e fazer a vacina de crianças e adolescentes até 15 anos que ainda não receberam seus imunizantes Tenho três filhos e os três estão em dia E a saúde deles é tudo presente, né?